Vocês sabem que eu sempre procuro ser muito sincero aqui no canal. Você que está chegando agora, não conhece ainda o meu trabalho, continuando esse vídeo você vai entender. Eu sempre gosto de fazer as coisas com transparência, para ajudar de verdade o meu público, as pessoas que seguem aqui o canal. Pois o meu intuito é, claro, ajudar você a crescer o seu canal aqui no YouTube e também a ganhar dinheiro no YouTube. Muitas pessoas estão criando canais dark de futebol de notícias. É um nicho ruim? Não. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Mas será que é realmente tudo isso? Nesse vídeo eu prometo te falar as verdades, tá? Falar tudo sobre o que você não escuta por aí, sobre ganhar dinheiro com o canal Dark de notícias de futebol. Eu vou ter aqui um passo a passo claro para você entender melhor, tá? Não é que você não deva criar ou que não dê para ganhar dinheiro. Você vai entender um pouco mais se você ficar no vídeo, é claro. O meu nome é Isaac Santana, é um prazer ter você por aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal, se caso você ainda não for inscrito, para, claro, acompanhar aqui o trabalho e aprender cada vez mais como crescer seu canal no YouTube e também ganhar dinheiro no YouTube. Beleza? Vamos lá, vou passar aqui já para a tela e vamos lá. Eu até preparei aqui um material simples e tal para você, só para deixar mais intuitivo. Vamos lá. O título do vídeo é O que não te falam sobre ganhar dinheiro com canais Dark de futebol de notícias. Eu coloquei ali um entre aspas polêmico, tá? Primeiro porque é um gatilho que chama a atenção sua, claro, né? E também porque realmente é um pouco polêmico, tá? Muitas pessoas vão ter opiniões diferentes e eu as respeito numa boa. Mas como o canal é meu, estou passando o meu ponto de vista, espero que você fique por aqui. Está ficando cada vez mais difícil ganhar dinheiro com canais Dark de futebol de notícias, tá? Poucas pessoas falam isso. Eu vou te passar aqui os motivos e te falar o que você precisa fazer se realmente você quiser ganhar dinheiro com o canal Dark de notícias ainda aqui em 2023. Então, fica comigo. Vamos lá. Primeiro, qual será o desses motivos? Vamos ver. Concorrência, né? Está aqui, eu vou até destacar aqui para você. Vamos lá, eu vou destacar aqui para você. Concorrência. Seria esse o motivo que não dá mais para se ganhar dinheiro com o canal Dark de notícias de futebol? Será que é esse o grande motivo? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para você e você, com certeza, já deve estar vendo aí. E se não, vai ver agora não. Para mim, esse não é o motivo, tá? Esse não é o motivo pelo qual você não vai conseguir ganhar dinheiro com o canal Dark de notícias de futebol. Por que a concorrência não é o motivo? Porque todos os canais aqui têm concorrência. E os nichos que não têm concorrência, geralmente são aqueles nichos que têm um alcance muito, muito pequeno. O que entra na contramão de ganhar dinheiro. Como é que você vai conseguir ganhar dinheiro com um nicho muito pequeno, uma pequena bolha? É muito difícil. Existem estratégias fora do YouTube onde você pode ganhar dinheiro. Existem, mas é bem mais difícil. Então, a concorrência não é um problema, tá? Se você estiver preocupado em criar um canal Dark de notícias de futebol. Ah, mas tem muito canal já. Não. Esse não é o motivo, certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui qual seria o outro possível motivo. Eu preciso interromper esse vídeo para te dar um recado muito importante. Eu quero falar da Husky. A Husky é a plataforma que eu uso para receber os meus ganhos aqui no YouTube. E eu optei por usar a Husky porque o dinheiro está na minha conta em até um dia útil. Sem contar que para criar a minha conta lá na Husky foi sem burocracias. Você também pode aprender como criar a sua conta na Husky num vídeo que eu vou deixar na descrição aqui para você. Lá também vai ter um vídeo comparativo entre a Husky e outras plataformas de remessas internacionais. Clique no link que eu vou deixar para você aqui na descrição e vai conhecer a Husky. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá. Vamos voltar ao vídeo. Vamos ver aqui qual seria o outro possível motivo. Vamos lá. Porque é o que todo mundo às vezes faz a pergunta ali, né? Valor do CPM. E por que eu coloquei aqui valor do CPM? Para quem não sabe, os canais Dark de notícias de futebol. Estou falando aqui canais Dark de notícias de futebol no geral. São com nicho muito amplo. Um nicho que tem um público muito amplo. Não é um nicho segmentado, sabe? Não é um subnicho. Então, ele tem um CPM baixo que varia ali entre R$0,90 até R$1,20, R$1,30 e não passa muito disso, tá? É muito raro você ver canais que tem um CPM muito maior que isso, tá? Então, seria esse o motivo que não dá mais para ganhar dinheiro com o canal Dark de notícias de futebol em 2023? Será que é esse o grande motivo? E eu vou te colocar aqui que não. Eu até esqueci aqui, mas eu posso ter que colocar aqui em negrito. Não, não é o motivo. Por quê? Porque não é um CPM alto que faz um canal ser lucrativo. É o número de visualizações que ele faz. É o alcance que ele tem. E esse nicho, ele tem um alcance imenso. Porque você está falando de time de futebol que você não vai construir uma audiência, né? Você vai simplesmente chamar a atenção dessa audiência. Porque já existe milhares de pessoas atrás desse conteúdo. Já tem milhares de pessoas que acompanham esse conteúdo diariamente. O futebol é o esporte mais popular do nosso país. Então, não é esse o motivo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui agora outro motivo. Que também é outro que as pessoas comentam bastante nos meus vídeos. Não monetiza mais. Muitas pessoas falam aqui nos comentários do canal. Ah, esse nicho de futebol de notícias não monetiza mais. E principalmente que usam a voz sintética. Eu quero deixar aqui, então. Será esse que é o motivo? Que é porque não monetiza mais? Seria esse o motivo, né? Que não dá mais para ganhar dinheiro com o canal Dark de notícias de futebol? Porque esse aqui seria um motivo matador. Se não monetizar, como é que você vai ganhar dinheiro, né? Na verdade, mesmo se não monetizasse pelo AdSense, ainda teria como ganhar dinheiro sim. Certo? Não pelo YouTube, mas por estratégias de marketing. Certo? Então, vamos aqui já desmistificar isso. Eu já vou mostrar para você que não. Também esse não é o motivo. Certo? Não é o motivo. Deixa eu deixar aqui negrito. Não, não é o motivo. Por quê? Primeiro, canal Dark de notícias de futebol monetiza sim. Canal Dark de notícias de futebol usando a voz sintética também monetiza. Porque o que o YouTube leva em consideração não é a voz sintética ou a voz ser sua, uma voz humana. O que ele leva em consideração é o conteúdo apresentado, tá? É o roteiro desse conteúdo, é a edição desse conteúdo, é o conjunto da obra. Se o teu conteúdo ali agrega valor, se o teu conteúdo é um conteúdo bem produzido, quanto mais você deixa ele original, melhor ainda. Então, não é o motivo usar a voz sintética. Porque tanto o conteúdo que você narrar vai monetizar, como também o conteúdo que você usar a voz sintética, ele vai monetizar. Isso aí você já pode ficar tranquilo. Então, qual é o verdadeiro motivo pelo qual não dá mais para ganhar dinheiro com canal de notícias de futebol? Ou dá para ganhar dinheiro com futebol? Qual é essa verdade que as pessoas não te contam? Vamos lá. Vamos entender aqui um pouco melhor. E aí, eu quero te falar que muita gente não fala sobre isso, tá? E esse aqui, ó, é o verdadeiro motivo pelo qual muitas pessoas, tá? Não vão conseguir mais ganhar dinheiro com canais de notícias de futebol. Essa é a verdade que não te contam. E eu vou contar ela para você aqui em detalhes, certo? Para você entender um pouco melhor. Para mim, esse aqui vai ser o principal motivo, certo? É qualidade de conteúdo. Mas como assim, Isaac? Qualidade de conteúdo. Vamos lá. Então, eu vou mostrar para você o porquê disso. No meu entendimento, no meu ponto de vista. E o que eu estou vendo, tá? Eu também sou um criador de conteúdo. Eu tenho canais da Arca de notícias de futebol. Não mostro para vocês aqui, porque vocês não são o meu público-alvo. Certamente, vocês vão ir lá por curiosidade. Vão acabar fazendo igual outras pessoas que conheceram um dos meus canais que eu monetizei. Vão ficar até comentando lá. Depois que eu fiz isso, matou as métricas de um canal meu de notícias de futebol. É tanto que tem um mês sem eu postar lá. O último comentário que eu recebi lá, por exemplo, que eu olhei agora há pouco, foi de um inscrito aqui do canal falando lá. Ah, o seu canal está indo por água abaixo. Claro, eu não posto mais conteúdo lá. E os próprios inscritos mataram as métricas lá do canal. Então, não tem porquê de eu ficar mostrando os outros canais meus que eu monetizei depois disso, certo? Então, está aqui. Com o aumento dos canais da Arca de notícias de futebol, o público já está conhecendo esse segmento de canal. E só vai crescer quem se destacar, trazendo conteúdo de qualidade e que saibam fazer títulos e capas chamativas. E por que isso é muito importante e muitas pessoas não estão falando isso por aí? Porque essa é a verdade, tá? Antes, era muito fácil. Deixa eu até destacar aqui para vocês aqui, ó. Para poder falar isso para vocês. Antes, se tiver algum barulhinho de fundo aí, vocês ignoram. Está meio complicado eu conseguir gravar com as portas fechadas porque está muito calor. Então, vamos lá, né? Por que está tão difícil assim hoje, né? Já que tantas pessoas estão criando canais aí, estão surgindo vários, vários e vários canais. Porque muita gente está fazendo canais de qualidade, canais bons, canais que têm as capas chamativas, os títulos chamativos. E se você não estiver neste mesmo nível ou melhor que eles, simplesmente você vai ser sucumbido aqui na plataforma. Você não vai ganhar cliques, você não vai conseguir reter a atenção das pessoas. Então, um conteúdo de qualidade, principalmente agora em 2023 para frente, vai ser muito importante se você quiser realmente ganhar dinheiro com canais dark de notícias de futebol. Você tem que entender que quando surgiu essa onda dos canais de notícias de futebol, qualquer conteúdozinho ali, uma edição mal feita, um roteiro mal feito, uma voz sintética feita de qualquer jeito, estava crescendo e estava pegando muitas visualizações porque não tinha concorrência à altura, porque não tinham concorrentes que traziam algo novo, algo diferente, algo, sabe, bem mais profissional, com muito mais qualidade. Então, mesmo esses canais que eram muito amadores, estavam crescendo bastante. Só que agora a realidade é outra, principalmente porque criadores como eu, Silas, Rafa, Joanne, Leandro Leal, são tantos criadores que eu não quero nem esquecer de falar, o carinha lá do Império Milionário, esqueci o nome dele agora, mas tem vários criadores de conteúdo que falam sobre canal dark que começaram a falar sobre canais dark de notícias de futebol. Então, o que acontece? Esse tipo de canal chegou para várias pessoas, e como várias pessoas observaram e viram que realmente é um canal que cresce mais rápido, que tem essa possibilidade de ganhar um dinheiro mais rápido no YouTube com o canal dark, essas pessoas começaram a criar canais ali. E aí, o que acontece? Isso foi aumentando, 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 e agora, quem não criar um canal dark com qualidade vai ficar sucumbido, não vai crescer. Mas é claro que eu não vou te falar do problema se eu não puder te trazer uma solução. Então, eu preparei aqui para você algumas das dicas. Por exemplo, uma dica bônus aqui. Na verdade, são três dicas bônus, depois tem uma dica bônus ainda mais especial para você, certo? Vamos lá. Dica bônus para você ganhar dinheiro com o canal dark de notícias de futebol, para você não ficar no mais do mesmo. Primeiro, claro, a qualidade. Eu vou te falar como você chegar nessa qualidade para conseguir ganhar dinheiro com o canal dark de notícias de futebol, se destacando e realmente fazendo muitas visualizações. Já que o CPM é baixo, você vai precisar fazer milhares de visualizações. Dica número 1. Não ganhe dinheiro somente com o AdSense. E aqui eu vou te dar alguns exemplos de como você ganhar um dinheiro extra com o seu canal dark de futebol de notícias ou com os seus canais dark de notícias de futebol. Lembrando que se você fizer mais de um canal, é claro, você vai aumentar a chance de ganhar mais dinheiro aqui no YouTube, certo? Então vamos lá, que eu já vou te passar aqui a dica, essa dica 1. Na verdade, são duas dicas aqui, depois mais uma especial. Então vamos lá, deixa eu já mostrar aqui para você. Afiliado de sites de apostas, lojas de materiais esportivos e site de impressão em camisetas, canecas, quadros e também treinamentos online, tá? Se você conseguir no seu canal dark de notícias de futebol se afiliar, tá? A site de apostas, porque tem vários sites que tem como você conseguir a afiliação. Eu não vou ficar falando aqui nomes de sites, porque eles não estão me pagando para isso, mas tem vários. A maioria deles tem um bet por ali, né? Que são sites de apostas, tá? E é permitido pelo YouTube, sim. Desde que sejam esses sites oficiais. Que na verdade, esses grandes sites é que patrocinam campeonatos de futebol, patrocino grandes canais aqui no YouTube, no segmento esportivo. Então você pode ficar tranquilo, tá? Patrocina também programas de televisão. Enfim, não é proibido, não. Pode ficar tranquilo. Lojas de materiais esportivos. Existem várias lojas de materiais esportivos que tem como você se afiliar. Como, por exemplo... Ah, vou dar um exemplo aqui. Não me pagaram, mas vou falar. Net Shoes. Tem como. E tem muitos outros também sites de materiais esportivos que aceitam a afiliação. Você vai se cadastrar lá, vai se afiliar e aí você vai começar a divulgar. Como, por exemplo, se você tem um canal de notícias, um canal Dark de notícias de futebol do Corinthians. Você pode colocar lá. Pessoal, conheça essa loja tal. Camisa do Corinthians em promoção, com tanto de desconto. Você vai fazer ali o seu texto, a sua cópia chamativa. E saindo vendas ali, é claro, você vai ganhar a sua comissão. Site de impressão em camisetas, canecas e quadros. Também dá muito certo, tá, pessoal? Por que dá muito certo? Porque muitas pessoas gostam de ter isso aí, né, como uma decoração em casa ou para dar de presente para outras pessoas. E também você tem como ganhar dinheiro ali, porque tem sites assim que dá para você fazer ali a afiliação e ganhar a sua comissão, certo? E treinamentos online. É uma coisa que eu vejo as pessoas utilizarem muito pouco nos canais Dark de notícias de futebol. Porque nos canais de futebol, naqueles lances que a pessoa nem é monetizada, a maioria das vezes não é, que pega lances ali, né, os melhores momentos ou os gols da rodada, essa galera ganha muito dinheiro se afiliando a treinamentos online. Nem tem um canal monetizado pelo YouTube, porque não monetiza, mas ganha muito dinheiro com o treinamento. Eu não sei se vocês já observaram, mas vários canais aqui no YouTube que passam esses gols da rodada, melhores momentos, eles sempre colocam lá uma exceção de 30 segundos, 40 segundos, né, um videozinho curto ali, falando desses treinamentos online. E o que acontece? As pessoas vão lá, clicam lá e compram esse treinamento através da indicação ali, porque passa no vídeo e a pessoa ganha a comissão. Canais de podcast também ganharam muito dinheiro assim, se afiliando a esse tipo de treinamento e olha que nem é ali, né, o canal de futebol que tem muito mais alcance. Então dá pra ganhar dinheiro dessa forma, certo? Então já fica aí a dica pra você. Qual é a segunda dica também, que é muito boa? E por que você precisa ter qualidade no seu conteúdo? Claro, né? Porque se você não tiver qualidade no conteúdo, você não vai ter um alcance, você não vai ganhar visualizações, e aí fica difícil você converter, né, ali as vendas como afiliado e também pra você conseguir parceria mensal, né? Muitas pessoas estão ganhando dinheiro com o canal Dark de notícias de futebol através de parcerias mensais, tá? Parceria mensal com casa de apostas, sites de materiais esportivos também que eu coloquei aqui, porque foi o que eu pensei no momento, mas é claro que dá pra você ampliar ainda mais isso aí. Mas eu tenho certeza que com esses dois aqui você vai conseguir bem mais facilmente. Por quê? Porque eu acompanho o nicho e eu vejo que já tem canais Dark de notícias de futebol que já tem parcerias mensais, tá? Com casas de apostas, né? São esses sites de apostas, na verdade. Eu coloquei casas de apostas, mas são sites de apostas esportivas, tá? Legalizados, claro, né? E também sites de materiais esportivos. Você pode... Você não precisa nem fazer uma parceria com um site desse ultra mega conhecido, né? Não, você pode pegar até sites menores e fazer ali a sua parceria. Você pode também fazer uma parceria até com uma loja da Shopee. Se alguém da Shopee ou de outra plataforma aqui de e-commerce, você pode fazer uma parceria com essa pessoa. Você fala, você vai me dar X por mês e eu vou colocar um anúncio ali do seu site mostrando, claro, os produtos que você tem desse time ali e você vai fazer muitas vendas. Então, você tem como ganhar dinheiro com uma parceria mensal. E, claro, eu não poderia deixar de passar para você o que vai fazer toda a diferença para você para você conseguir chegar a esse conteúdo de qualidade, que é a dica bônus aqui. Então, eu já vou destacar ela aqui para você, para te passar. Não fique remando sozinho em um mar tão agitado como o YouTube. Aprenda com quem sabe os atalhos para chegar lá mais rápido, certo? Eu sei, você pode conseguir criar um canal Dark aqui, conseguir criar conteúdo de qualidade, mas vai ter pessoas que vai ter dificuldade. Então, se você não chegar a esse patamar de ter um conteúdo de qualidade no seu canal, ter um conteúdo que realmente tenha capas e títulos que são ultra chamativos, você ter um roteiro que realmente seja envolvente, que tenha uma retenção alta, você não vai conseguir viralizar vídeos, você não vai conseguir crescer o seu canal. Então, você vai ficar nadando contra a maré. Você vai ficar remando sozinho, nesse mar aí, se matando, se matando, e sem conseguir sair do lugar. Essa é a realidade. Mas, se você quiser passar por essa etapa e você quiser encurtar esse caminho, eu vou te falar do método Foot News. Por que eu vou te falar do método Foot News? porque é o melhor e o maior treinamento para quem quer criar um canal Dark de notícias de futebol. É o maior e melhor treinamento nesse segmento. Então, o Silas Dark, junto com o Rafa Silva, criaram esse treinamento. Principalmente, o Silas Dark é um cara que já criou vários canais aqui no YouTube, já monetizou vários canais. É um cara que hoje ele cria um canal com menos de 30 dias e está monetizado. Porque ele já tem toda essa experiência. E junto com o Rafa Silva, eles criaram o método Foot News, que hoje é a Comunidade Foot News. Mudou para Comunidade porque entrou mais no segmento de Comunidade. E você vai entender o porquê que está mais no segmento de Comunidade. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Mas antes, deixa eu só fazer o seguinte. Antes que você pense assim, Isaac, mas você está falando isso aí, mas você nem fez o treinamento, nem nada. na verdade, sim. Está aqui. Parabéns. Baixa o seu certificado. Por quê? Porque eu fiz 100% do treinamento. Eu baixei mais a minha câmera aqui. Deixa eu ver se está dando para vocês visualizarem. Está sim. Está dando aqui. Então, se eu clicar aqui, acho que não era nem para eu clicar aqui, era para eu voltar, mas tudo bem, eu volto lá. Mas está aqui o certificado. Está vendo? Certifico que Isaac Santana completou. É porque eu já baixei o meu certificado, mas senão eu poderia baixar aqui agora porque eu já fiz 100% do treinamento. Então, eu posso te falar sobre o treinamento porque eu já fiz 100% das aulas. Deixa eu voltar aqui a minha câmera para não atrapalhar você. Então, aqui você não vai nadar sozinho. aqui você vai ter o acompanhamento, por isso que é uma comunidade, porque também hoje tem um acompanhamento. Então, está aqui. Comece por aqui o essencial que você precisa entender para já começar legal. Seis aulas. Tem aqui também live de bem-vindos, passando uma live explicando todo o treinamento. Tem ali também um presente do Rafa. Comunidade Foot News aulas ao vivo. Aqui você já começa a entender o conceito de comunidade. é uma comunidade que já tem 12 aulas. O Silas também está passando aulas ao vivo. Então, você vai ter um acompanhamento. Por isso que você vai conseguir crescer o seu canal. Tem muitos outros bônus também. Esse aqui é o bônus footcast, entrevistando alunos. Você vai ver depoimentos de pessoas que estão criando canais de futebol. Elas vão passar um pouco do que elas fizeram para conseguir alcançar os seus objetivos, conseguir ganhar dinheiro no YouTube. Então, também você vai ter aqui um conteúdo de motivação também para você ver que é capaz, é possível de você chegar até lá. Aí tem muito mais aulas, claro, faça isso e acelere os seus resultados. Então, aqui vai ter várias dicas com quatro aulas ali, passando todo o ensinamento do que você precisa fazer para você acelerar o seu crescimento, para você conseguir crescer mais rápido. quanto mais você crescer mais rápido, mais você, claro, vai ganhar dinheiro no YouTube. E o pagamento aqui, pode ficar tranquilo, ele vai ser autopago, ele vai auto se pagar, você vai investir no treinamento, mas, sei lá, com dois meses depois você já ganhou dois ou três vezes mais do que você investiu, então vale muito a pena. Preparando um canal de sucesso, vai te mostrar tudo, são cinco aulas, te mostrando tudo que você precisa fazer, toda a configuração, vai te mostrar como você criar a identidade visual do seu canal, como você ter a criatividade para fazer tudo isso aí, para deixar o seu canal já pronto, preparado, para você postar os seus conteúdos. Uma das aulas mais sensacionais que eu acho desse treinamento, que eu aprendi muito, muito mesmo, é tanto que o último canal que eu monetizei, eu monetizei bem rápido, acho que foi menos de dois meses ali eu já tinha monetizado, e olha que eu não me dedico 100% ao canal lá, então está aqui, roteiro magnético, roteiro magnético, são quatro aulas te ensinando a como criar um roteiro que ganha retenção, que tem ali no seu corpo ali do seu roteiro, todo o passo a passo para você prender a atenção das pessoas, para você ter uma alta retenção, e aí fazer com que os seus vídeos possam viralizar, e ganhar muitas visualizações aqui no YouTube. criando o seu primeiro vídeo viral, vai te ensinar aqui, são seis aulas que vai te ensinar todo o passo a passo para você criar um vídeo viral, capas e títulos, nossa, esse aqui é sensacional, esse aqui é sensacional, depois que eu fiz essas aulas aqui, eu evoluí bastante, é tanto que eu consegui implementar muitas coisas, as capas dos meus vídeos aqui, no meu canal principal, e que está me ajudando bastante, eu aumentei muito a minha taxa de cliques, capa e títulos que geram milhares de visualizações, eu adaptei para o meu nicho, deu muito bom, colocando o funcionário para trabalhar, três aulas aqui te ensinando toda a otimização que você precisa fazer dos seus vídeos, para você fazer o YouTube realmente te impulsionar, te dar mais alcance, mostrar o seu canal para mais pessoas, te dando mais visualizações, a cereja do bolo, cresça três vezes mais rápido, olha que sensacional isso aqui, são nove aulas te ensinando as melhores estratégias para você turbinar as visualizações do seu canal Dark de futebol, canal Dark de futebol de notícias, é longo o nome para falar, como multiplicar seus ganhos, olha, se você acha que eu te dei algumas dicas que já foram legais, é porque você não fez o treinamento, então você vai ver lá que dentro dessas quatro aulas aqui, vai ter muito, muito mais possibilidades para você conseguir ganhar dinheiro através do seu canal Dark de futebol de notícias, certo? Como lucrar sem monetizar, tá? Sem estar lá no programa de parcerias do YouTube. E aí, são vários bônus, tá? E dentro desses bônus também tem bônus meu lá dentro, tem análise, esse aqui é muito top, esse aqui foi uma das últimas aulas que eu fiz, é excelente, o segredo que vai explodir o seu canal, análise de métricas, aqui o Silas, ele, nossa, ele fez um aulão mesmo te ensinando a como saber analisar as métricas do seu canal para você conseguir entender, que é o melhor, para você conseguir entender o que você está fazendo de certo e de errado, o certo para você replicar e o que você está fazendo de errado para você parar, para você evitar, então eu aprendi muitas coisas aqui nessa aula, certo? E olha que eu já tenho uma certa experiência, né? Como receber o seu dinheiro do AdSense, esse aqui é um bônus meu, tá? Eu fiz ali várias aulas te ensinando todo o passo a passo, desde você pedir lá a monetização, a você criar a sua conta no AdSense, a você escolher o melhor banco para você receber, tudo, tudo que você precisa aqui, como preencher o formulário lá do YouTube, então tem todo o passo a passo aqui, foi um bônus que eu fiz muito especial aqui, tá? Esse aqui, são quatro aulas, eu poderia fazer uma aula pequena ali, não, eu fiz quatro aulas que é para ter tudo que você precisa lá, e são vários outros bônus, ó, erros que você jamais deve cometer no seu canal, olha que legal, né? É, o segredo para não cair em conteúdo repetitivo, esse aqui também está muito 10, muito 10, olha outra coisa especial aqui com acompanhamento e tudo, tá? Contestação para conteúdo repetitivo passo a passo, se por sinal, sei lá, você está criando os vídeos lá para o seu canal da, que fez tudo certinho, na hora de pedir a monetização, caiu como conteúdo repetitivo, porque muitas das vezes é uma análise robótica, não é uma pessoa mesmo que vai olhar o seu canal, se porventura acontecer isso, o que é muito difícil, você estando dentro do treinamento, mas se você já caiu nesse conteúdo repetitivo, não está no treinamento ainda, você vai aprender como fazer um vídeo de contestação para você conseguir a sua monetização de volta, tá? bônus revelando o meu canal de notícias de futebol, no caso, é o Silas que vai estar revelando um canal de notícias dele, que você já vai ter ali como exemplo, tá? Bônus acelerando resultados, muito bacana, o bônus é vídeos com chat GPT, como você criar conteúdo utilizando a inteligência artificial para te ajudar, para te orientar, bônus editando pelo Clipchamp, nossa, é muito bônus, esse aqui também é muito legal, bônus thumbnail no Fotopia, muito bacana, muito da hora também esse bônus aqui, que ensina você a fazer capas que são magnéticas, a pessoa viu, já dá vontade de clicar na hora, bônus, tabela do Brasileirão, bônus YouTube na prática, para quem quer fazer tudo pelo celular, contabilidade para o YouTube, esse aqui é um bônus muito, muito legal, porque você vai crescer o seu canal Dark, vai fazer mais canais Dark, daqui a pouco você vai estar ganhando muita grana e você precisa entender essa parte de contabilidade do seu canal para você não ter problemas com a Receita Federal, certo? Bônus edição básica pelo Shotcut, isso aqui também é um bônus meu, para você que tem um computador mais limitado, não ter como instalar programas de edição que são mais pesados, você pode aprender como editar pelo como editar pelo Shotcut, que é muito leve, um programa gratuito, muito leve, bônus personagens animados por Gutenberg Oliveira, e também é bônus criando vídeo pelo Canva com Eduardo Rialto, então é um treinamento extremamente completo, e o mais legal de tudo, se você adquirir esse treinamento, com a minha indicação, que é através do meu link, que eu vou deixar para você aqui no primeiro comentário fixo, eu vou liberar para você mais seis aulas de brinde, tá bom? Vou te dar o acesso a três lives também que eu fiz aqui ensinando a como criar um canal de notícias, se caso você também quiser criar um canal de notícias em outro segmento, eu não vou cortar erros desse vídeo não, vou deixar ele super natural com a maior transparência possível para não precisar ficar editando, beleza? Então eu tenho certeza que você vai me compreender bem. E também, além de te dar todos esses bônus somente válidos para quem veio por esse vídeo, para quem clicou no link desse vídeo, eu vou estar liberando o meu suporte. Você que adquirir o treinamento Comunidade Foot News, que já não é mais método Foot News, a Comunidade Foot News, através do link que está aqui no primeiro comentário fixo, após sete dias eu vou liberar todos os bônus para você e também vou passar para você o link de um grupo, vou criar um grupo especial, tá bom? Um grupo especial somente para quem comprou o treinamento através desse vídeo. Ou seja, você vai ter ali também, além do suporte do treinamento da Comunidade Foot News, o meu suporte, tá bom? Dedicado para você. Por que é legal ter um suporte dedicado? Porque, por exemplo, se você tem uma notícia que... Uma notícia, sei lá, você tem uma dúvida que é para agora, né? Sei lá, você achou uma notícia, tá? Ah, interessante, não é? Você acha que dá bom, não dá? Você acha que tem algum problema? E você precisa disso para agora, para já, né? Você vai mandar lá na comunidade, como lá tem mais de mil alunos, pode até demorar um pouquinho ali para te responder. E você tendo esse suporte dedicado aqui, que vão ser bem menos pessoas, vai ser uma quantidade pequena de pessoas, eu já posso te ajudar ali rapidinho. Então, ter dois suportes, pô, vai ser bacana demais, né? Então, é isso. Se não fosse um treinamento que eu não tivesse feito 100%, que eu não tivesse estudado, que eu não tivesse aplicado, não tivesse colhendo resultados através desse treinamento, eu não faria esse vídeo, tá? E não faria a maior parte desse vídeo te indicando o treinamento Comunidade Foot News. Se você quer realmente ganhar dinheiro com o canal Dark de Notícias de Futebol, não dá mais se você não aprender a como criar um conteúdo de qualidade. Mas se você adquirir a Comunidade Foot News, aprender a como criar conteúdo de qualidade, fazer títulos que são realmente chamativos, capas que são realmente chamativas, aprender a fazer toda a otimização, todo o passo a passo, aí sim, aí vale a pena você criar um canal Dark de Notícias de Futebol porque você vai conseguir fazer vídeos que realmente ganham milhares de visualizações. E com isso, né, você vai fazer um canal que ganha muito dinheiro aqui no YouTube. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu vou estar deixando aqui como sempre o vídeo para vocês estarem assistindo e essa playlist aqui caso você queira conhecer um pouco mais o canal, você que está chegando agora. Forte abraço, até a próxima e fui!